Muitas ocorrências registradas nas últimas horas, não só em Franca, mas também em toda a nossa região. Sacas de café recuperadas depois de um furto. Celso Kinder atualiza os detalhes e a informação pra gente no JAI 23. Vamos lá, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo Canal 23 e também pelas plataformas digitais. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal da cidade de Pedregulho recuperaram mais de 150 sacas de café que haviam sido furtadas em um armazém da cidade. Ninguém foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam uma denúncia de que o caminhão usado pelos criminosos estaria estacionado na Avenida Orestes Quércia, na entrada da cidade. Quando a viatura policial se aproximou do veículo, o motorista e o passageiro fugiram no sentido de uma mata. Durante a ocorrência, a vítima informou aos policiais que, além das sacas de café, os assaltantes levaram um caminhão F4000. Uma equipe da Guarda Civil que apoiava a ação percebeu nas câmeras da cidade que o caminhão com os criminosos havia entrado na rodovia Cândido Portinari. O caso está sendo apurado, Samuel Sintra. Pois é. É algo que vem também acontecendo, já que a região é conhecida como uma das grandes produtoras até de café de qualidade para exportação, que é a região da Alta Mogiana.